Seguinte, galera, antes de contar a história desse novo espadão que chegou, e pô, é um dos melhores do game, tá? Dos gratuitos assim, muito monstro, e olha os efeitos aí, mano. Ele vai sendo melhorado, o poder dele e a força, baseado na quantidade de melusines que você ajudou, mano. Que são essas criaturinhas aqui, né, de Fontaine, e que começa basicamente aqui, depois você vai indo pras outras partes do mapa e tal. Ou seja, depois eu vou falar mais ou menos, passar uma listinha pra quem quiser maximizar isso aqui, né, e fazer as missões que ganham muita recompensa e ir pra lá direto, tá ligado? Mas vai tá no finalzinho. Antes de falar aqui as outras coisas do espadão, vamos começar comentando com vocês sobre isso aqui. É uma encomenda que eu recebi aqui, que era pra ser esse mop aqui embaixo, né, negocinho, passou ali a vassourinha, limpou o chão, e vesti de roupão, roupão de banho, maçado ali dentro, pra dar volume e dar peso. É, mais uma perna foi passada em nós, mano. Sendo que pra buscar esse mop ontem, e pra fazer outras coisas também, né, não foi só isso, porque se fosse aí, é tristeza. A gente foi ao destino de Uber, e o nosso Uber é esse aqui, mano. Esse aqui saiu depois de descer do carro e tomar chapulhetada nas costas aqui, né, mas como eu tava na frente, não deu nada errado não, tá? Tô com um torcicolozinho, confesso, mano, que é daquele movimento de ah! Tá ligado? Então tá lá. O que que é a mop? Aqui, ó, mop limpeza. Tipo, tem isso aqui em qualquer esquina. Por que que eu fui comprar online? Nossa, e é justamente esse aqui que eu peguei, cadê? Ah, sumiu, dane-se. É esse aqui? Não sei. Mas enfim, é esse bagulhinho aqui, né? Tem esse aqui que é dois baldezinhos, tem esse aqui que meio que já amassa o negocinho atrás. Mas, é, tava barato, tá ligado? Mas, pô, eu esperava receber a parada. E ontem a gente tava nesse carro aqui, né, no Uber, esse da frente. Algo na frente dele deu um freadão primeiro, que a gente nem sabe onde é que foi, já sumiu tudo. Aí ele deu um freadão, o nosso Uber conseguiu parar a tempo. Deu uma olhadinha pra trás. Esse vermelho também parou. Tá sossegada, né? Mas vê esse cinza aqui, teco, tereco, 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 teco. Escorreu um negócio aqui, ó. Ih, eu meti o pé, mano, tá maluco. Mas eu deixei o meu número com o Uber, né, o nosso ali, pra caso ele precisasse de alguma testemunha aqui. Ele não fez nada de errado, né, mano? Ele parou a tempo e atrás dele que a galera não conseguiu. E aí teve gente ali com o supercílio aberto e tal. Esse carequinha aqui, né, é o do Uber cinza que acionou o airbag. E ele tava com uma dor no peito ali. Espero que ele fique bem, mano. E espero que eu receba também o dinheiro de volta do mopzinho ali, né? Mas indo agora para falar sobre o... Esse negócio... Aqui a gente botou aqui, ó, que tava tudo bem de boa. Carro da frente que deu uma freadão, né? E quem ontem pegou o engarrafamento antes do arsenal sentido Niterói, que é do RJ aqui, né, da parte de cada ponte, tá ligado, né? Mas se você pegou o engarrafamento ontem, não foi culpa minha, mas eu tava envolvido ali, tá? De alguma forma, né? E meu pescocinho agora tem a dorzinha mais que... Dois dias passam, dois dias passam. Não deixaram de te passar o rodo. Fui atrás do mop, recebi um rodinho. Mas tá aqui o espadão, mano, dando uma explicada que ele tem um efeito de dar muito ataque, mano. Porque tem um ataque fixo aqui, base. Esse aqui é no refino 5, né? Que a gente pega no evento que a gente vai mostrar ali agora também, mano. E depois, de acordo com cada meluzine que você ajudou, pode ir aumentando o ataque até chegar no limite de mais 24. Não é infinito, tá ligado? Mas quando você ajuda todas ali, vai dar mais 24, que dá 48 ali, né? Por cento de ataque no refino 5. Dá uma recarga maneira. Então, pô, é um belo espadão, mano. Geralmente não serve pra nada, é quase essas paradinhas, né? Essa aqui era uma parecida, ó. Que era só que ela era dois ataques. E aqui dava mais ataque ainda e tal, mas ela não refinava. Mas eu gostei de usar ela, hein? Então essa aqui que dá pra refinar e tem recarga também, né? Que é interessante. Então vai ser, vai ser da hora. Vai ser bonitinho de dar uma jogada, né? Mas vou mostrar um caso do evento, mano. Que essa daqui tá maneiro, dá pra pegar os refininhos, tá? Deixa eu dar uma demonstrada aqui de cima. Que tá a coisa mais linda esse design daqui, mano. Olha essas artezinhas que tá aqui, mano. Tá maluco. Ô, esse aqui é maneiro pra caramba, tá? Esse aqui é o modo sniper. Do nada, o jogo virou um code da doideira. Mas espero que o gameplay tava maneiro, hein? Quem jogou viu, né, mano? Esse é o do... Esse é da arena, né? Esse é da arena. Esse aqui é o de futebol pra fazer gol contra. Bonzinho também. E esse é o de cinema, né? Esse é o de cinema. Esse aqui dá pra passar o mais rápido ali. Você pode ir no acerto ou erro, né? E vamos mostrar mais ou menos aqui como é que estavam no funcionamento. E esse aqui é o de sniper, rapaziada. Ai! É que às vezes o bagulho, ele tenta acompanhar o bichinho. Não precisa, né, mano? Esse aqui nem vê, né? É, mano. Tá ligado. Aqui você dá uma treinada, né? Ali distraiu. Já toma, já, ó. Eu juro que eu tinha salvo isso aqui. Agora aparece os do... Toma. Aqui, esse bichão aqui. Será que ele toma na carinha? Ah! Achei que ia dar pra pegar ali andando. Ele vem pra cá, né? Achou, achou, mano. Tem outro ali, não. O outro tá aqui passeandinho. Dançou. Acabou? Tem outro aqui, ó. E... Miserável topo. Foi. Ah, mano. Esse aí vai tendo vários, né? Esse modo é mó maneirinho. Eu já fiz ele, né? E aí, esse é um dos modos que tem ali, né? Mostrando os outros. Deixa eu ver. Deixa eu deixar nessa telinha mesmo. Escolha de nível, escolha de nível. Esse aqui já é o modo cinema. Eu escolhi quatro cenas e teve a final ali, mano. Deixa eu só demonstrar que na parte, eles têm um que mostra ali o... Esse aqui já é o finalzão, finalzão. Ah, tá aqui, ó. Tem meio que um roteiro, né? Mostra o ambiente que ela tá perdida. Aí você tem que escolher das três opções, a cena e um tipo de narração. Meio, meio bizarrinho, né? Aí, ó. Mostre ela enquanto nada pelas algas. Meio, meio louco esse aqui, né? Mas você edita um vídeo dentro do jogo, pô. Então, tá lá. Ó, aí pega a expressão dela chocada e depois ela vê a luz do sol através da água. Aí pra quem quiser fazer direto, tem aqui a config que a gente fez aqui, né? Deixa eu ver. No primeiro, ó, é aquele terceirinho ou de cima e é naquela narração. No segundo é o de baixo. Esse é o da esquerda. Esse também é o da esquerda. E na narração é o do primeiro, primeirinho. Aí consegue já todas as recompensas lá e pegando, né? Enfim, essa aqui é a moeda da loja, mano. Que é o carretel de filme, né? E esse aqui é o ponto do evento que você vai desbloqueando as coisinhas. Já dando uma demonstrada aqui também. A telinha de load tá indo. Fala, Naruto. Tá aí, Naruto? Tá bom? Tá bem? Tá legal? Tá com calor lá? Enfim, Naruto. Naruto tá aqui entre nós, hein, mano? Mas, pô, o de tiro eu achei maneirinho, mano. Que a gente gosta de jogar essas paradas também. E aqui, ó, aqueles pontos gerais. Vem pra cá, você vai acumulando 200. Pegou uma. Acumulou. Quando bater em 400, vou liberar aqui o refino daquela arma pra melhorar o efeito, né? E por aí vai, mas é bem de boinha. Aqui, meio que automático. Conforme você vai liberando. Já dá pra liberar no primeiro dia, né? Dá até pra pegar aqui mais refinas. Fazendo o modo do futebol lá. Que ele é multiplayer, né? Aqui tem a loja do evento. Onde você vai gastar essa paradinha aqui pra pegar vários itens. E eu, como não tenho item de upar a arma, eu tô indo neles primeiro. Mas dá pra pegar tudo. Hoje em dia dá pra pegar tudo. No começo do game, eu não tenho certeza se... Eu acho que você tinha que escolher. Eu acho que sempre sobrava alguma coisinha na loja, mano. No começo. Hoje em dia, o evento sempre é calculado. Pra você conseguir pegar tudo da loja. Então tá de boa, mano. Mas eu vou nesses dois aqui. Que é o que upa aquela arma. E eu não tenho quase nenhum. Eu tenho um pouquinho aqui, né? É. Eu acho que é o outro então que eu fiz. Que eu acho que eu refinei muito. Eu fiquei sem o marrom. Né? Fiz besteira, né? Aí eu fiquei sem lá. Enfim. Mas dá pra pegar tudo. É bem de boa. Bem suave, mano. Aqui vai estar as telas dos eventos. Que a gente mostrou pra vocês. Esse daqui é o do Futebas. Se quiser, né? O Futebas tá lá. A gente dá uma mostrada aqui também. Que é um futebol de você... Fazer uma repulsa, né? Os bichos eles vão no lado oposto de onde você tá, né? Então você vai meio que assustando eles. E você tem que fazer o gol contra. Você vê qual é a sua zona e leva os bichos pra ela. Tá ligado? É maneiro, é maneiro. É maneiro. Olha lá. Trouxeram pro meu lado. Já era, filho. Aí tem os... Negócio ali de pular mais alto, né? Pra você ficar com movimentação mais ensaboada. E em algum momento vai aparecer os de dois andares aqui. Que eles valem mais. Se não me engano, os pequenos valem um. E os grandes valem sete. Ó, quatorze. Foi pra vinte e um. Eu consegui mais um ali que foi pra vinte e oito. Então, né? Vai nessa, vai nessa. Achei que eu tava amassando muito aqui, mano. Mas no final eu fiquei de brincadeirinha, ó. Fiz quarenta e dois. E tinha dez segundos ainda, mas eu fiquei zoando ali com a galera. Impedindo eles de fazer o outro ponto ali, ó. E aí que eu achei que a vitória tava garantida. Olha lá. Mais algum safado ali. O vermelho, ó. Hum, patou comigo, patou comigo. Enfim, nesse modo lá. Aí aparece todos aqui. Eu gosto assim, quando tem placar, mano. A última vez que eles fizeram evento com coisa multiplayer. Não queriam mostrar placar, não. Pra, não sei, não gerar rivalidade na galera. Sei lá, mano. Mas esse aqui é o do futebol. Esse é o que já tá liberado. Porque é a mesma fase sempre, né. O que muda são os jogadores que você vai encontrar ali. Se você já não entrar com a galera fechada. E batendo pontuação, você já consegue. Mesmo ficando em último e tal, né. Só jogar lá, se divertir. Aos pouquinhos você vai pegando tudo. Ganhando as gemas. Ganhando aqui o ponto pra liberar a arma e o refino. E aqui pra você gastar na lojinha. Fora o ouro também, né. Beleza? De boa. Suave, né, mano. Esse aqui é o do filme, né. Que a gente mostrou ali agora. E esse aqui é o da arena. Não filmei aqui, mas é uma arena. Bota o time mais roubado que você tiver. Que... Tira o escudo ali do bichinho, né. Esse primeiro dia é um bichinho eletro, né. Então eu botei o nevilete ali e amassei, mano. Que nem saber. E esse aqui é o de sniper. Esse é da hora. Quero ver as outras fases, mano. Agora eu quero uma raid de tiro no guenchinho usando aquilo ali, mano. Tá louco, tá louco. E tá lá. Como a gente disse, é uma arma de recarga. Então, né. Pra galera que minimamente usa ultimate, vai ser maneiro. E pra galera que usa ataque, né. Aí vai ser bom pra caramba. E pô, é de graça. Dá pra refinar legal. Faz as missãozinhas que eu vou botar aí na descrição, mano. O link de todas as missões. Pra você ver qual fez, qual não fez, né. E lá, se não fez, lá tá um guia certinho pra você conseguir fazer a missão, né. E vai ganhar muita recompensa com isso, mano. Muita gema. E vai liberar o efeito máximo dessa arma, tá. Que são as missões da Melusine, né. Muitas vão estar naquela partezinha no mapa de onde eu tava. E você libera um livrinho. Vai pra uns lugares muito loucos. E eu vou nem dar spoiler que vai que você não fez, né. Mas daqui tem o Kavé. Ele é mais de estourar coisinha, né. Out dele é maneiro e ele bate, mano. Mas talvez você queira fazer ele com prof. Tem que ver, mas... Dá pra usar com ele em cima. Dá pra usar. A Derria é um negócio mais de HP ali também, né. Dora e Dora e Cura com vida, mano. Se fosse com ataque, né. Ia ser maneirinho. Mas Dora é complicado. Então, bate muito. Ele usa o ataque, mas ele usa mais a defesa, né. Ele converte defesa pra ataque. Aí as coisas de defesa costumam ser melhor. Mas ele usaria até a recarga, né. Pra bater mais também. Dá pra usar, mano. Mas só na defesa. Elazinha. Se eu não me engano, ela cura com vida. Se eu não tô louco. Então o ataque não serve muito, né. A recarga seria bom. A Eola tá aí, mano. Ela usa bastante ataque. E a ult dela é muito cara, né, mano. Então dá pra dar uma colocada na Eola aí, mano. Essa também tem muita defesa. Essa aí é maluca. Ela usa tudo, né. Defesa, ataque. É louco. Dano físico. Dilucinho. Aquela ult dele lá frequente. Também é maneira da hora, hein, mano. Chongyun também recarregar aquela ult dele. Que a gente fez um vídeo sobre ele recente, né. Faz uns meses já. E tava bruta a ultimate, mano. A Noelle é o Ituzinho, né. De saia. O negócio dela é mais defesa. Mas o ataque ela usa, tá ligado. Beidou. Tá aí, hein. Essa é monstra. Aquela ultimate dela, se a sua tivesse C6, maneira demais. E um Razor. Tem arma de dano físico grátis. Então, no caso dele e no caso dela, aí não deve ser o melhor, né. Ou seja, pra mim, mano. É mais na via. Na via é maneiro. Mas a ult dela não é tão cara. Mas é maneiro. Quando eu quero, não tem nada. Esse é dano físico, dano físico, dano físico. Daí, como eu tenho uma espada, um grátis de dano físico. Usaria eles, né, mano. Mas dá pra atacar neles também. É maneirinho. Cara, acho que no cavé dá pra fazer uma parada, né, mano. Porque ele estoura lá os orbezinhos. E aí conta a prof dele, né. Eu acho que conta a prof dele. Tem que tirar essa duvidazinha, mano. Mas seria mais na navia mesmo. Eu agora iria do Chongyun e de... Ela. Ou ela sim, hein. Ela sim, mano. E a nela. E a nela. Tá bom? É nela, é nela. Falou, parado. Bom dia, bom dia, mano. E aí tem esses gameplay. Vão ver depois quem lança mais, né. Mas é uma bela arma. Um ré que realmente o game não é muito pra galera do espadão, né, mano. Mas acabou de sair uma que tá uma das melhores da história. Pelo menos de, né, da galera do gel. Mas de DPS em si, um pouco também. Tá muito brutinha ela, mano. E dá pra usar um time, né. Dá o guia no canal. Aí vocês dão uma olhada lá, mano. Pô, óculos escuros, tá ligado? E fora que fica pipocando aqui, mano. As meluzines que você ajudou. Uma maneirinha, mano. Aí os parafusinhos, as paradinhas. Que da hora. E a minha, como não tá muito upada, ela ainda não mudou o visual, né. E ficou assim, né. Que ela fica com mais adesivinho de meluzines lá, né. Ah, mano. Eu aqui acabei saindo lá da vila. Mas lá tem um local que uma meluzine te diz se ainda tem outras pra você poder ajudar, tá. Vai, vai, Ju. Lá em cima, né. Bora lá. Mas ali em cima, naquela tendinha lá, ó. Fora que primeiro que se você vê uma meluzine com um exclamação azul na cabeça, né. É o que você tem que fazer, pô. Ajudar elas, tá ligado? Aí você maximiza a arma. Mas aqui em cima, na segunda opção, a Serene te fala já. Quem tá precisando de ajuda, o que tem que fazer. Ó, ó, ó. Existe meluzine por perto. Precisa de ajuda? Se ela falar que não, aí acabou tudo. Mas, ó. Eu tenho algumas aqui, tá ligado? Aí eu vou tá focando nisso aqui agora. E vou passar a arma o máximo que der também. Ah, uma maneira, pô. Arminha grátis e tal. E o evento tá maneiro, né. O brabo é que essa é uma arma de evento temporário, né. Essa aqui, por exemplo, é de missão lendária de personagem. É fixa forever, mano. Essas que é temporária. Eu sinto que eles tentam não deixá-las muito roubadinhas, né. Até por causa disso. Que ela some de vez em quando. Mas aí vem agora e lança uma arconte. Até que digam ao contrário. Que, pô, uma das melhores armas é de evento temporário, mano. Então aí quebrou as pernas da galera, né. Ah, elazinha aí, ó. Né. Então, na dúvida, não deixa passar não, mano. Se você não puder pegar, pega. Mesmo que for fazer como eu. E no último dia você esquece que o evento tá indo embora e, né. Não refinou o bagulho. Hehehe.